Olá irmãos, graças e paz da parte de Jesus, nós estamos na semana 33 do nosso circuito bíblico e juntos hoje vamos conversar sobre algo que é muito interessante que está no capítulo 2 de Efésios, a gente vai ler o capítulo 2 a partir do versículo 14, Efésios capítulo 2 a partir do versículo 14, fica comigo nesses próximos minutos que nós vamos conversar sobre barreira destruída, você sabia que não existe mais nenhum impedimento que nos dá acesso a Deus? Nenhum, nem aquilo que você faz ou deixa de fazer que impede o nosso acesso a Deus, e você sabe para que que isso foi gerado para nós? Se você não sabe ou se você gostaria de ouvir um pouco sobre isso, fica comigo nos próximos minutos que certamente o Espírito Santo de Deus vai falar o seu coração. Vamos orar pedindo que Ele mesmo nos conduza nessa jornada, nessa conversa, para que o nome dEle seja conhecido e que haja paz entre nós e Ele no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo seu cuidado, pela sua presença, muito obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Nós reconhecemos toda a nossa completa dependência do Senhor. Então, Pai, muito obrigado desde já porque a barreira foi destruída, que nos tirava, que não nos permitia ter esse acesso íntimo com o Senhor. Então, eu te agradeço por isso e eu peço que agora, de maneira muito especial, que o Teu Espírito Santo nos guie durante essa conversa onde a Bíblia vai ser compartilhada. Continua conosco, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 14, diz o seguinte. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo paz. Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dEle, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Olha que lindo. Versículo 18. Pois por meio dEle, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, versículo 22 e o último. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tem muita coisa no texto, tem muitas verdades boas no texto aqui e eu quero destacar algumas dessas verdades e trazer lição para nós ainda lembrando do nosso tema que é derrubando barreiras destruídas, barreira destruída. Primeira coisa que eu destaco aqui é no versículo 14, que fala Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ele aqui é Jesus. O texto do capítulo 2 está falando da centralidade das coisas em Jesus, então Ele aqui é Jesus. A primeira verdade que eu digo para você, nesse momento e para a glória de Deus, é que Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. O versículo 14 começa dizendo, pois Ele é a nossa paz. Não adianta você procurar paz em outra coisa, em outra pessoa. O contentamento, o enchimento, a satisfação, a completude, você só encontrará na pessoa de Jesus. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa se apresenta como um lugar de encontro da paz. Mesmo que essas pessoas ou coisas digam sobre si mesmas, que elas são um destino final para a paz, a gente pode possuí-las, pode tê-las por perto, pode conviver com elas, mas mesmo assim, nos tornaremos, seremos vazios, incompletos. E essa verdade do versículo 14 já é um convite para você que tem vivido atormentado, preocupado, desesperado, ansioso, agoniado. Eu quero dizer para você que não adianta você tentar ficar correndo de um lado para o outro, como você tem tentado achar resposta em outro lugar. Se você não se encontrar com Jesus Cristo, você vai ficar correndo, vai ficar cansado e você não vai encontrar a paz que você tanto sonha, tanto almeja. Jesus Cristo é a resposta que você precisa. Jesus sendo a paz, ele acabou com toda a inimizade entre nós e Deus pela cruz. Então, perceba que ele só é a nossa paz, ou só pode ser a nossa paz, porque ele nos religa a Deus pelo que ele fez. Ele nos religou a Deus pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Antes nós éramos, como a própria palavra diz, que nós éramos inimigos de Deus. Agora, somos amigos, a inimizade entre nós e o nosso Criador acabou. Isso não é maravilhoso? Nós tínhamos um problema de relacionamento, nós e Deus. Jesus veio, cumpriu a lei. Foi perfeito. Resolveu o nosso problema. Pagou o nosso preço. Morreu na cruz do Calvário. Para que você e eu pudéssemos, então, sermos amigos de Deus novamente. Isso é maravilhoso. Versículo 15. Anunciando em seu corpo a lei... Anulando, perdão. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar um, em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. O objetivo de Jesus ter acabado com a inimizade não era apenas, entre aspas, apenas dar acesso a Deus. Mas efetivamente nos tornar amigos de Deus. Quando ele fez o que ele fez, não era só, abre aspas, para que a gente tivesse acesso. Beleza. O acesso foi dado agora. Mas, o que mais? É para que a gente tenha acesso e desfrute desse acesso. E viva desse acesso. E passe, aproveite desse acesso, desse cartão que nos dá acesso ao lugar santo. Dessa senha que nos dá acesso ao lugar santo. Desse passe que nos dá acesso à presença de Deus. Então, agora nós não só temos acesso, mas nós podemos viver juntos. Nós podemos agora ser amigos. Nós podemos ser um só. Olha que demais. Nós podemos, então, nos casar. Nós podemos nos casar com o nosso noivo. A igreja, a ilustração da igreja, a igreja pode se casar com o nosso noivo, que é Jesus. Ele fez isso. A gente agora tem acesso a Deus pelo que ele fez. Ele fez para que a gente não só tivéssemos acesso, mas que a gente vivesse juntos, como amigos, como um só, como uma relação de marido e mulher no casamento. Isso é incrível e libertador. Isso enche o meu coração de esperança. E tudo isso aconteceu. Essa inimizade foi rompida. Essa barreira foi quebrada, foi destruída. Pelo que ele fez, pelo acesso que ele nos deu, para que nós pudéssemos ter paz. Agora, você consegue perceber por que o mundo está tão sem paz? Você consegue perceber por que tem tanta guerra, tem tanta confusão dentro da sua casa, dentro das casas dos nossos vizinhos, dentro de tantos lugares. Por que tem tanta guerra? Por que tem tanta briga? É porque está faltando Jesus. Está faltando a paz. Enquanto não houver a paz, não haverá paz. Haverá um monte de tentativas e tratativas de que haja trégua. Mas paz não vai haver. Porque a paz é Jesus. Sem ele, não tem paz. Versículo 18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Vou te falar uma coisa muito importante agora. Presta bastante atenção. Se você está trabalhando agora, pode continuar trabalhando, mas ouça bem o que eu vou dizer para você. Ter acesso ao Pai é diferente de viver com Ele. Vou repetir. De repente você piscou nessa hora. Ou fez um barulho aí e você não ouviu. Presta atenção. Ter acesso ao Pai é diferente de viver com Ele. Ter acesso, todo mundo tem, pelo que Jesus fez. Todas as pessoas no mundo têm acesso a Deus, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora, viver com Ele, essa relação de amigo de Deus, de amigo de Jesus, só vive quem escolhe diariamente por Ele. Diariamente. Essa relação de um só que eu acabei de falar, essa relação de não só termos acesso, mas desfrutarmos dessa relação que é maravilhosa, que é indescritível, inexplicável para você que não experimenta. Ter acesso é diferente de viver com Ele. Ter acesso é você saber que é real e que está ali, disponível. Viver com Ele é você conhecer quem Ele é e se deixar ser conhecido por Ele com aquilo que você entrega. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Viver junto, que não é ter acesso, que é diferente de ter acesso. Viver junto, que é o grande desejo de Deus, por causa da barreira quebrada, destruída. Viver junto é ser família de Deus. É ser membro desse lugar sagrado, que é a família de Deus. E como família de Deus, e nela, nesse lugar de família de Deus, nós assumimos as nossas responsabilidades, porque, afinal, família é isso. A gente assume responsabilidades. O marido, o pai, tem uma responsabilidade diante de Deus. Ele foi desenhado para liderar a sua casa, para pastorear o seu lar. A esposa, a mãe, ela foi desenhada, designada por Deus, no seu papel, de ser edificadora do seu lar, submissa ao seu marido, em liderança e pastoreio. Os filhos devem honrar aos pais, e os pais devem dar aos seus filhos o caminho de Deus por onde eles trilham. Não apontar o caminho de Deus, mas chamar para viver juntos deles, os seus filhos, aquilo que eles mesmos vivem. Cada um tem sua responsabilidade. Um tira o lixo, o outro leva para a escola, o outro ajuda nas tarefas de casa, o outro faz a comida, o outro faz a laudre. Cada um tem a sua responsabilidade. Na família de Deus, cada um também tem a sua responsabilidade. Cada um tem a sua função. Ser família de Deus, não é só desfrutar da relação de ser família, mas é também viver a responsabilidade de ser família. Porque a barreira foi destruída. Nós temos acesso a Deus, pelo que Jesus fez, para que haja paz. Versículo 21. Estou terminando, viu? No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nós somos ajustados por Deus. Ajuste dói sempre. Ajustado é uma palavra bonita para aperto, para encaixar melhor. Reposicionar. Isso não soa como algo que vai me tirar do meu lugar e me colocar em outro lugar. É isso. Ajuste é sair do lugar que eu estou e ir para um outro. Mesmo que seja um outro bem pertinho. Um pequeno ajuste. Na rota. Muda a rota toda. Um avião numa rota vira só um pouquinho e vai chegar em outro lugar. Em outro país. Ou no mar. Um carro virando só um pouquinho o volante. Coisa imperceptível aos olhos humanos. Vai bater numa árvore no acostamento. Mesmo com uma pista reta. Entende? O texto está falando que nós como edifício, somos nós esse edifício, somos ajustados por Deus. E somos ajustados. Por isso, sendo ajustados, sendo corrigidos na rota, sendo reposicionados, sendo melhorados, sendo corrigidos, exortados, por causa disso, somos edificados. É por causa dos ajustes que nós somos edificados. Sem ajuste, sem correção, não somos edificados, não crescemos, não desenvolvemos, não melhoramos, não amadurecemos. É preciso ajuste. Todos nós precisamos ser humildes para sermos ajustados por Deus. E às vezes Deus vai fazer isso na oração, na Bíblia, mas às vezes Deus vai fazer ajustes através da minha vida e da vida do seu vizinho, do seu irmão, do seu amigo, do membro da sua célula, do seu líder, do seu pastor, de alguém. Mas a verdade é que nós somos ajustados, corrigidos, reposicionados, realocados para que haja crescimento, edificação. E sendo edificados, nos tornaremos santos. Olha, perceba que uma coisa leva a outra. Ajustados por causa disso, edificados e por conta da edificação, santos. Vida nova, vida diferenciada, vida em destaque, vida extraordinária, uma vida que surpreende as pessoas que estão à minha volta pelo meu posicionamento diante da vida. Tudo isso por causa da barreira que foi destruída. Tudo isso por causa do que Jesus fez na cruz. Tudo isso para que eu não só tenha acesso, mas me torne amigo, um só, parceiro de Deus, como uma relação de casamento de marido e mulher. para que versículo versículo 22, antes do versículo 22, para que a gente tenha paz. Versículo 22, agora, nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu espírito. como é que tudo isso acontece vivendo juntos? Sozinho você não consegue. Sozinho você não é ajustado. Sozinho você não cresce. Quer viver em paz? Reconheça que a barreira foi destruída para que você tenha não só acesso a Deus, mas viva uma relação de intimidade com Ele. Aceite ser edificado por causa dos ajustes para que você seja santo. Como? Vivendo junto comigo, vivendo igreja, vivendo com seus irmãos. isolado, você está perdido porque você vai acreditar em todas as mentiras que você contar para a sua cabeça. E aí você vai morrer mentiroso, longe de Deus, afastado do mundo real porque você criou uma fantasia. A barreira foi destruída, aproveita. Tenha acesso a Deus. Não só isso, viva como um amigo dEle, viva a intimidade dessa relação para que você tenha paz no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.